Olá clientes, amigos, estamos aqui com esse excepcional tapete peça paquistanês com desenho Bukhara, tapete de cores beijas, cores claras, belíssimo desenho, desenho pata de elefante tradicional, tapete peça paquistanês Bukhara, medindo 3,30 por 2,45 de largura, belíssima medida, frete grátis para todo o Brasil, envio certificado de origem, já lavado, pronto para uso, perfeito, tapete, boa medida, 3,30 por 2,45 de largura, vai entrar com bom preço, confirmo, uma relíquia de aproximadamente 40 anos de idade, todo perfeito, desenho Bukhara, legítimo, tradicional, confirmo minhas qualificações, grande abraço e até a próxima, meus amigos.